Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, a gente vê que bate bastante sol, a vista é bem livre, não tem nenhum prédio por perto. Essa é a porta de entrada do apartamento. Aqui vamos conhecer os dois quartos e o banheiro. Quarto com armário embutido. Os quartos têm a mesma vista. Lá da sala. Este é o banheiro. Com gabinete, box de vidro, chuveiro de aquecimento a gás. E aqui o segundo quarto. Tem espaço ali para o home office. E voltando para a sala, temos acesso aqui à cozinha e à área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento Online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.